É o WG Splat Funk, tá bom? Ego Mix, ô moleque dos 20 O camelão figura bomba, que meu bonde é pé na boca Mopa na cara, com a chave não tô a pé Começo a soco na lata, me trajei de jacaré Tô de jate na quebrada, picadilha de vilão Pico falando que eu tô mala, pau no cu desses vacilão O forte pulou na bala, assusta os pau na lomba Que me divama na quebrada, mas nunca pagou minhas contas Ligeiro com os pilantra, tô correndo de fofoca Pro camelão segura bomba, que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Só vida louca e elas gostam Que hoje é feriadão, parte o bailão Que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Só vida louca e elas gostam Que hoje é feriadão, parte o bailão Yeah, parte o bailão Lupa na cara, com a chave não tô a pé Começo a soco na lata, me trajei de jacaré De jate na quebrada, picadilha de vilão Pico falando que eu tô mala, pau no cu desses vacilão Só te pulou na bala, assusta os pau na lomba Que me divama na quebrada, mas nunca pagou minhas contas Ligeiro com os pilantra, tô correndo de fofoca E pros camelão segura bomba, que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Só vida louca e elas gostam Que hoje é feriadão, parte o bailão Que meu bonde é pé na porta Então respeita a minha tropa Só vida louca e elas gostam Que hoje é feriadão, parte o bailão Yeah, parte o bailão E eu vou já ter na porta Ego Vicks O moleque dos rites Ego Vicks WGSplodFunk lançou Fudeu